Relativamente, temos estado a falar aqui do destino Algarve, o destino Algarve não está obviamente dissociado do destino de Portugal e, de alguma forma, este posicionamento, já há dois anos, esta parte de Portugal, West Coast? Eu não sei qual deveria ser o West Coast, West Europe, bem trabalhado em alguns mercados se calhar funciona bem, eu acho que, e já tive a oportunidade de fazer esse comentário, eu acho que se calhar deveríamos ter um lema, se calhar um bocadinho diferente por mercado. Há mercados em que nós estamos, onde temos alguma penetração e há alguns mercados em que somos completamente despercebidos a nível do grande público e se calhar, falou-se aqui do secret Algarve, para alguns mercados faz todo o sentido, para outros se calhar não faz tanto. Eu acho que a gente deve olhar exatamente para os mercados onde queremos penetrar e ver o que é que se adapta melhor a esses mercados. O mercado como a França, por exemplo, não olha para o Algarve tanto, neste momento, para já o Algarve é praticamente desconhecido lá. E depois, quando olha para cá, ou quando alguém ouviu falar, pensa logo em mass tourism. E o mercado francês é um mercado um bocadinho peculiar. O mass tourism não vai para 5 estrelas, vai para 3 ou para 4. Quem vai para 5 está à procura de experiências completamente diferentes. É o autêntico. O mercado francês gosta muito. O mercado francês faz o mercado para cá. Era muito interessante que pudesse vir para cá, esse mercado francês. Sim, mas se esse mercado, se vinha para cá, não frequentaria ali os nossos hotéis, frequentaria as pousadas de Portugal. Também. Mas também, alguns dos nossos... Sim, alguns dos nossos, mas realmente seria mais virado para responder ao que está dizendo. Eu acho que é um mercado mais cultural. Era bom era nós trazermos uma organização como o Peer, Peer Life Experiences, que vejo a conferência do ano passado em Marrakech e vai fazer este ano, para convidar essas pessoas todas a vir a Portugal. Tem que ser construídos. Exatamente. Mas sem querer fazer ali, desamendorar a nossa reunião assim, a volta só desse tema, mas, quer dizer, o destino, estou confuso na minha cabeça, porque quando se fala realmente do Algarve para o mercado português, nós não podemos ter esse tipo de linguagem que nós temos atualmente. Vamos ter exatamente essa linguagem de West Coast, de modernismo, de coisas novas, de coisas assim importadas, de coisas assim que estão ali e que dão a vista, as coisas... Quer dizer, as pessoas querem, os portugueses que vêm para cá não querem ver azulejos assim e coisas assim, eles não querem. Isto não é a cultura. Pelo menos é isto. Mas eu não quero trazer a bola agora, porque quem sou eu pode dizer aquilo. Mas a minha impressão é que, eu acho que sinceramente, de novo, é um segmento, não é? Um segmento internacional, procura essa originalidade. Eu acho que elas existem, tem que ser melhoradas, tem que ser... Mas não é comunicado lá fora. Ou seja, acha que então que esta campanha West Coast funciona melhor cá dentro do que lá fora? Ah, com certeza. Ela tem. Mas ela não pode de qualquer forma ser totalmente... Há países que realmente, porque talvez para uma clientela mais jovem, há realmente essa ideia ali, quer dizer, de uma Europa West Coast, faz até, quer dizer, faz até sentido, quer dizer, penso que não tem... É moderna, quer dizer, é moderna, é jovem, é apelativo, mas não tira uma, não tira outra. a gente não. Na França, aquela ideia do beret e da baguete, e isso aqui não vem na França, não é? Quer dizer, a França é vendida através de outros produtos, de modernidade, de tecnologia, de cultura, de gastronomia, sim, de mulher, e tudo isso. Eles gostam, olha isso, gostam, adoram, adoram isso. Bom, então, isso é só para dizer aqui, eu acho que sinceramente, de novo, estou repetindo, eu acho que a hotelaria e o destino são vários segmentos. não se faz uma hotelaria, não se faz um destino, só simplesmente para um tipo de cliente. Eu acho que o destino turístico, o Algarve, tem que ser visto, large band, que eles têm que ser vistos de uma forma que, tem que realmente haver, um pouquinho de tudo, tem que haver esse turismo de, esse turismo de posada, tem que haver esse turismo de moderno, tem que haver esse turismo de Marrakech, porque Marrakech, tem que falar de Marrakech, Marrakech é um perfeito exemplo, mas lá Marrakech, não tem hotéis igual aos nossos, são todos ali Marrakech, style, todos eles, e são cinco estrelas, mas são Marrakech style, é isso que o cliente vai buscar, um tipo de clientela e talvez, esse tipo de clientela vai querer entrar também, num outro hotel ali ao lado, que vai ser feito ali pelo Pierre Cardin, ou naquela altura, ou para o outro, ou Armani, porque vai ser aquela coisa, e eu sou local, e eu preciso de me expor a uma imagem fora do, que me posicione dentro do meu país. Então temos que separar as coisas, quer dizer, o posicionamento da nossa clientela, ela é feita de parâmetros, de parâmetros diferentes, o turismo é uma coisa, o posicionamento social é outra, tudo isso me resta ali, quer dizer, de seccionar ali, eu preciso de, quer dizer, no Lake, eu preciso da minha clientela portuguesa, que está procurando um produto sofisticado, e eu preciso também, do meu, do tour operadores, que enche o meu hotel, que eles são no periodo do ano, e tudo isso tem que, isto é eu, e aquela, aquela ginástica, muito complicada, que nós temos que fazer todos, porque, temos elementos exteriores, agora, que tem a ver, e vamos entrar nisso também, que tem a ver, mesmo com, infraestruturas, coisas assim, que estão a ver ali, com, quem assina os projetos, porque temos tantos hotéis, porque não temos turistas, aqui já é outro problema, em relação à questão do West Coast. Eu sou, sou favorável a ela, essa, essa campanha é uma campanha, muito mais, para o país, para a imagem do país, do que uma campanha meramente turística, certo? E essa, essa é logo a primeira distinção, que tem que ser feita. E ela tentou, tentou posicionar o país, de outra forma, com outros valores, com os principais players do país, desde a Marisa, ou Mourinho, não sei quantos, e tentou ir buscar, cores que hoje em dia, e até a própria marca West, cores, marcas, nomes, que tenham conotações positivas, nos consumidores. E isso foi, foi conseguido. Depois acabou por ser, misturado, de uma série de formas, e mais uma vez, prevaleceu a nossa cultura maldicente, e caímos todos, em cima da, da marca West Coast, etc. Eu acho que em termos de arquitetura de marca, para o país, fez sentido, o país, investiu, de uma forma coerente, com técnicos de renome, com o Phil Knight, como top photographer, e fez o que tinha realmente que ser feito. Dentro disso, depois existem, marcas lançadas para a parte da indústria, outras para a parte do turismo, onde nós, acho que sinceramente, estamos francamente bem. Porque é exatamente por sermos, um destino que está numa fase, vai lá, de maturação, e que precisa de se reinventar, em termos de turismo, nós temos vindo a fazer excelentes investimentos, com os poucos recursos financeiros que temos, o país também não é rico, e tem capacidade limitada, e nós, anualmente, temos sempre essas, vai lá, esses despertares, esses wake-up calls, cada vez temos que aprovar, por exemplo, ao nível regional, os orçamentos da Associação Turismo, do Algarve, etc. Mas tem-se vindo a fazer, ao longo dos últimos anos, exatamente por estarmos a concorrer com tubarões, temos vindo a fazer bem, porque precisamos, por exemplo, a França, em termos de marketing internacional, praticamente não tem que se preocupar, porque a França é um país que se vende sozinho, está praticamente no centro do mundo civilizado, tem uma oferta estruturada, está lá, não tem que se chatear muito, não tem que se chatear, mas a Itália tem-se sofrido bastante nos últimos 10 anos, como a Turquia também tem sofrido bastante nos últimos 10 anos. Atenção, nós quando falamos de Turquia, aquilo não é assim uma coisa também por aí adiante. Em termos do Algarve, lembro-me bem da campanha que a ATA lançou aqui há uns anos atrás, deixou, já começou a comunicar com base nos novos apelos, exatamente, dos consumidores, já não com base na ótica do produto, mas na ótica dos benefícios que o produto transfere para o cliente, e lançou a campanha do Energy. Agora lançou a campanha do segredo mais famoso da Europa. Se eu acho, em termos de marketing, os públicos que aparecem, o tipo de imagem, as pessoas, as medidas giras para essa expressão, que aparecem nessas, vai lá, as paisagens, o cuidado na fotografia, tudo isso foi uma vitória que o Algarve conseguiu, começou para aí há cerca de 10 anos atrás, e que está perfeitamente consolidada. Agora, o que realmente faz falta é a capacidade para dispersar em escala essa imagem. E nós temos um orçamento de promoção que anda ali na casa dos 5, 6 milhões de euros, por ano de samorio, não me falha, e com 5, 6 milhões de euros, para chegar à Inglaterra, à Alemanha, que são os principais feeder markets, é lógico que nós vamos ter sempre dificuldade em cobrir a mancha toda. E depois, às vezes, comparamos... Até porque neste momento estamos a comunicar com o consumidor final. Tal e qual. Que é uma coisa diferente. Cada vez mais conhecida ainda, porque ainda é necessário... E depois comparamos, por exemplo, com a Espanha. A Espanha é o segundo maior destino turístico do mundo. Nós, de repente, não estamos aqui a comparar, por exemplo, equipas como o Sporting com o Manchester United. Não pode ser. Nem com o Benfica. Com o Chelsea. Temos de ter aqui uma noção da escala. E para os recursos que nós efetivamente conseguimos afetar estas ações, eu acho que nós estamos, francamente, bem. E agora, é continuar a investir no mesmo caminho. Agora, eu penso que o trilho está bem definido. E os players sabem exatamente para que lado é que o destino está bem definido.